Começa com mais uma briga Quando eu vejo já tô no meu carro, dobrando sua esquina, vai dar rolo Sempre acaba na cama, com o corpo suado, consciência pesada, olha eu no seu quarto Sempre acaba na cama, nós dois não tem jeito, faz a noite toda e vou embora cedo Sempre acaba na cama, com o corpo suado, consciência pesada, olha eu no seu quarto Sempre acaba na cama, nós dois não tem jeito, faz a noite toda e vou embora cedo Com gosto na boca do último beijo Uma desculpa esparrabada no pé do ouvido, eu vou ficando bobo Quando eu vejo já tô no meu carro, dobrando sua esquina, vai dar rolo Sempre acaba na cama, com o corpo suado, consciência pesada, olha eu no seu quarto Sempre acaba na cama, nós dois não tem jeito, faz a noite toda e vou embora cedo Acaba na cama, com o corpo suado, consciência pesada, olha eu no seu quarto Sempre acaba na cama, nós dois não tem jeito, faz a noite toda e vou embora cedo Com gosto na boca do último beijo